Os antipsicóticos são medicamentos utilizados em larga escala para o tratamento de transtornos psiquiátricos que tem como sintoma a psicose, como o transtorno esquizofrênico e o transtorno bipolar. E nesse vídeo aqui você vai entender como que essa medicação age no cérebro para melhorar os sintomas de psicose. O uso dos antipsicóticos começou em 1933 na França, quando a pesquisa por desenvolvimento de drogas utilizadas na alergia levou à descoberta da prometazina, uma droga com efeitos sedativos utilizados como agente calmante antes de cirurgias. Após isso, estudaram-se alguns derivados dessa droga e desenvolveram a clorpromazina na década de 1950, a primeira medicação com ação realmente antipsicótica. Para a gente entender melhor como que os antipsicóticos agem no cérebro, é muito importante a gente entender o que a psicose causa no nosso cérebro. Eu fiz recentemente um vídeo falando um pouquinho sobre os diferentes tipos de psicose, os sintomas relacionados à psicose e o que ela causa no nosso cérebro. Então caso você queira se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, o link vai estar na descrição. A principal hipótese que a gente tem para explicar o que acontece no cérebro durante a psicose é a hiperatividade de uma via dopaminérgica chamada via mesolímbica. Essencialmente, acredita-se que ocorre uma hiperatividade dos neurônios dopaminérgicos dessa via e que essa hiperatividade explicaria os sintomas de alucinação e delírios que estão dentro ali da síndrome de psicose. Essa via mesolímbica é a mesma do nosso centro de recompensa e essa hipótese foi postulada com a descoberta de que drogas como a cocaína e a heroína têm a capacidade de aumentar a atividade dessa área mesolímbica e de promover sintomas psicóticos. Mas para além disso, outras possíveis causas são desregulações de alguns sistemas de neurotransmissores como serotonina e glutamato relacionados com a atividade do córtex pré-frontal. A gente pode dividir os antipsicóticos em duas grandes classes. Os antipsicóticos típicos, ou de primeira geração, e os antipsicóticos atípicos, de segunda geração. Os antipsicóticos típicos têm como representantes a corpromazina e o aloperidol, medicações que possuem capacidade de diminuir a atividade dopaminérgica da via mesolímbica ao bloquear os receptores de dopamina do tipo 2. Todos os antipsicóticos típicos têm essa capacidade de bloquear os receptores de dopamina do tipo D2 e diminuir a atividade de dopamina basicamente no cérebro como um todo. O grande problema é que para bloquear a quantidade necessária de receptor D2 para ter um efeito terapêutico antipsicótico, essas medicações precisam bloquear uma quantidade substancial de receptor D2 em outras vias de dopamina do cérebro. Esse bloqueio indesejado é o que explica a grande maioria dos sintomas adversos que essas medicações possuem, como a síndrome estepiramidal e o aumento de produção de prolactina. A síndrome estepiramidal é um conjunto de sintomas motores, como dificuldade para se manter em pé, distúrbios ao andar e tremores acentuados ao final de um movimento, que é causado pela deficiência na atividade do centro do controle motor na via dopaminérgica nigrostriatal. Beleza, é um nome difícil, mas essencialmente o que está acontecendo é que por conta do bloqueio desses receptores D2, você está tendo uma diminuição da atividade de dopamina na via nigrostriatal, que é um centro de controle motor voluntário e involuntário muito importante para fazer com que a gente consiga se movimentar de forma adequada. E aí quando você diminui o nível de atividade de dopamina lá, o movimento acaba sendo prejudicado, como o que acontece em doenças neurodegenerativas como o Parkinson. Já o aumento da secreção de prolactina também está relacionado com a diminuição da atividade de dopamina, mas agora em outra via chamada via tubroinfundibular. Nessa via, a dopamina atua como inibidora da produção de prolactina, um hormônio muito importante para a estimulação das glândulas mamárias para ocorrer a produção de leite. Quando se diminui a atividade de dopamina por conta da utilização de antipsicóticos típicos nessa via, você acaba tendo uma diminuição da capacidade de inibição da produção de prolactina. Ou seja, você corta o freio que inibe a produção de prolactina, e por conta disso você aumenta a produção desse hormônio. Esse aumento em mulheres pode fazer com que elas de fato comecem a produzir leite, mesmo não estando gestantes, enquanto em homens pode produzir a ginecomastia, que é o desenvolvimento aberrante das glândulas mamárias, e aí eles ficam com formatos um pouco diferentes das mamas. Bem, com esses problemas encontrados por conta da grande atividade em receptores D2 dos antipsicóticos típicos, os pesquisadores começaram a tentar buscar novos medicamentos que tivessem a capacidade antipsicótica, mas que não diminuíssem tanto a dopamina em outras áreas do cérebro. O que é legal é que durante o desenvolvimento de alguns antidepressivos, foi descoberto a clozapina, o primeiro antipsicótico atípico desenvolvido pra psicose. Bem, a gente pode definir os antipsicóticos atípicos como medicações que fazem o bloqueio de receptor D2, mas que também atuam sobre outros sistemas de neurotransmissores, como a serotonina. O grande pulo do gato é que a serotonina pode modular a liberação de dopamina em áreas diferentes do cérebro. Por exemplo, sabemos que um receptor de serotonina chamado 5-HT2A tem a capacidade de inibir a liberação de dopamina nas áreas da via tubular infundibular. E aí, quando um antipsicótico atípico, como a clozapina, a ketiapina ou a risperidona, bloqueia esse receptor de serotonina, você acaba cortando o cabo do freio e aumentando a atividade de dopamina nessa via tubular infundibular, diminuindo a capacidade desse antipsicótico de produzir o aumento de produção de prolactina. Além disso, a modulação da atividade de serotonina também é importante pra proteção dos efeitos extra-piramidais, uma vez que a serotonina é importante pro controle dopaminérgico na via nigrostriatal. Então, o que é interessante é que esses antipsicóticos atípicos conseguem promover o efeito antipsicótico, diminuindo as chances de promover os efeitos extra-piramidais ou hiperprolactinemia e outros efeitos colaterais indesejados. Bem, é claro que esse vídeo é um grande resumo, porque a classe farmacológica de antipsicóticos é talvez a mais complexa. A grande maioria dos medicamentos não atua só em um sistema ou dois sistemas de neurotransmissores, mas, na verdade, até mesmo quatro ou cinco sistemas diferentes. Isso faz com que seja muito difícil eu falar aqui pra vocês sobre o mecanismo de cada um especificamente. Eu vou fazer isso em vídeos distintos. E eu preciso deixar claro que a escolha do medicamento antipsicótico deve ser sempre feita com o seu psiquiatra. E nessa consulta, você pode e deve tirar todas as suas dúvidas e não precisa ter medo se ele estiver passando um atípico ou típico, porque ele vai ter o entendimento dos custos e benefícios pra utilização no seu caso. Bem, se eu trouxe algo de valor pra você, que tal você deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito? Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!